Atenção você que quer móveis de qualidade. Living. Sabe o que eu estava conversando com a Eloá aqui da Living? Ela estava falando, né? Todo mundo sabe que a situação no país está difícil, né? As pessoas não estão comprando mais muitas coisas e tal. Então a Eloá fez o seguinte, ela pôs o preço lá embaixo. Ou seja, aqui na Living você vai encontrar qualidade lá em cima e preços lá embaixo. Certo, Eloá? Certo. Então vamos começar mostrando algumas ofertas. Você está vendo a loja é enorme, tem um montão de coisas. Alguma coisa você vai levar daqui, eu tenho certeza. Primeiro, esse sofá curva é em jacar, esse, né? É, esse é a estrutura campeã. No caso, o que nós temos em estoque pronto e entrega é a medida de 2,40 por 2,40, tá? Então, tá, olha, esse aí, quatro pagamentos iguais de 39 mil cruzeiros. Aliás, eu esqueci, tudo aqui em quatro vezes, né? Tudo em quatro vezes. Tá, essa sala de jantar é linda, completíssima, acompanha o bufê, né? Vem a mesa, seis cadeiras. Primeiro, é mogno maciço, com detalhe, que detalhe é isso? Todo em detalhes em osso. Detalhe em osso, tá, olha, você está vendo o centro também em vidro. E o preço dela, pra qualidade, tá, excelente. São quatro pagamentos de 89 mil cruzeiros. Se não compra agora, não compra mais. Com essa qualidade, você não encontra preço melhor, tá? E mesinha de telefone, você que está precisando dar um trato aí num cantinho da sua casa, três pagamentos iguais de 4 mil e 500. Aproveita quando você vier a Living, tá? Conheça a Living Country, que é uma linha Country linda, linda, linda. Linda, pra você que precisa decorar sua casa de campo, casa de praia, vem aqui que nós temos a melhor opção. Então, anota aí, Living, fica na rua Teodoro Sampaio, 1071, telefone 8819409, vai abrir domingo e eles aceitam o cheque pré.